Música Pesquisadores do projeto Biomas Mata Atlântica se reuniram durante um workshop em Vitória para apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa que é realizada com árvores nativas e exóticas no Espírito Santo. O evento aconteceu no auditório do Incaper e foi realizado pela bióloga do Instituto e também coordenadora do Bioma Mata Atlântica, Fabiana Ruas. Foi a própria equipe conhecer o que está sendo feito dentro do Bioma Mata Atlântica porque às vezes tem um colega que está com um experimento ao lado do seu e não sabe o que está coletando de informação, o que está colhendo de dados. O objetivo principal foi fazer uma reunião de trabalho onde as equipes possam se debruçar em cima do seu projeto. Já temos três anos alguns experimentos implantados, o que nós temos de resultado, o que nós podemos dar continuidade, o que a gente não vai mais dar continuidade porque não deu certo, já mostrou que não deu certo. Então é um momento de realmente nós nos debruçarmos nas nossas planilhas orçamentárias, ver o custo de cada coisa, como seguir para frente, como planejar essas atividades. O projeto Biomas é realizado em âmbito nacional e envolve cerca de 360 pesquisadores que atuam em todos os seis biomas. O objetivo é buscar soluções para a produção sustentável de alimentos a partir da reintrodução de árvores nativas nas propriedades rurais. Atualmente, existem 330 espécies nativas sendo trabalhadas. Ele foi criado a partir de uma iniciativa, uma parceria entre a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, e a Embrapa, especificamente a Embrapa Florestas. A partir daquele momento de discussão sobre o Código Florestal, da necessidade de pesquisas científicas que comprovassem realmente qual é a largura de APP que é necessária deixar para realmente ter a função de proteção das margens dos rios, por exemplo. Quais são as espécies que podem ser utilizadas para recompor reserva legal na propriedade rural, qual vai bem para cada bioma. A gente não tinha muito essas respostas em termos de pesquisa científica. Então, o projeto Bioma surgiu, a princípio, para contribuir com essas respostas, como inserir a árvore, o componente arbóreo, na propriedade rural, visando, além da questão da renda, dar uma alternativa de renda para o produtor rural, também com que a propriedade ficasse adequada legalmente. No Espírito Santo, os projetos de pesquisa são distribuídos em uma área de 35 hectares, totalmente degradados. Localizada na fazenda São Marcos, em Linhares. Cerca de 80 pesquisadores estão envolvidos no projeto e 35 mil mudas já foram plantadas. É um projeto pioneiro porque reúne, numa única área, diversas possibilidades para demonstrar para o agricultor como ele pode usar melhor a área que ele tem para gerar renda, para fazer uma agricultura mais sustentável. E, o mais importante, o projeto tem foco na pesquisa. O que nós precisamos é gerar informação científica, conhecimento, com bases realmente sólidas, que possam subsidiar o agricultor para que ele possa depois replicar esses modelos nas suas propriedades. De acordo com Fabiana Ruas, o projeto conta com estudos socioeconômicos para o mercado capixaba em termos de árvores, visando aliar a preservação ambiental à geração de renda para o produtor rural. Até o momento, os resultados obtidos com as pesquisas têm sido de grande importância. A gente tem resultados desde espécies que se adaptaram bem em áreas mais encharcadas, em áreas mais secas. A gente tem alguns clones que estão sendo testados de seringueira, de cacau, de café, quais que se adaptaram bem a determinadas condições. A gente tem resultados de subprojetos falando de adubação de uma maneira genérica. São vários tratamentos de adubação diferenciados. A gente tem o caso do subprojeto da arueira, por exemplo, que é a pimenta rosa, extremamente expressiva dentro do Estado. Nós temos duas indústrias que processam a arueira no Estado e exportam esse produto, que é a pimenta rosa. A gente tem também resultados de coleta de fauna, como o Davi apresentou aqui, que é um dos poucos projetos de fauna que nós temos dentro do projeto Biomas, que é o quê? Um indicador de qualidade. Enfim, a gente tem vários resultados bastante interessantes que são espécies potenciais para o Estado, espécies nativas que podem ser utilizadas tanto para restauração, podem ser utilizadas também para exploração da madeira ou de subprodutos da madeira. A Mata Atlântica é um dos biomas mais conhecidos do Brasil e possui uma das maiores biodiversidades do mundo. Abrange uma área aproximada de 110 milhões de hectares, dos quais 75,88% foram alterados por interferência humana, restando 22,25% de sua cobertura vegetal remanescente. Mesmo reduzida e muito fragmentada, estima-se que na Mata Atlântica existam cerca de 20 mil espécies vegetais. Mata Atlântica Mata Láândica Mata Láândica